Atenção telespectadores para o top de 5 segundos. Novo Mundo, os melhores preços, a melhor condição. Olá, boa tarde, estou de volta. Seja muito bem-vindo. Agora meio-dia e trinta e estamos ao vivo. Fim de semana de assassinato no Jardim Gá, em Lusiânia. Em menos de 24 horas, foram pelo menos dois. No sol nascente em Ceilândia, um homem não aceitou o fim do casamento e teria matado o namorado da ex-mulher. Também em Ceilândia, quatro homens foram presos quando tentavam roubar o carro de uma mulher. E três homens foram presos por trilagem de terras aqui no DF. Com a ajuda da tecnologia, eles estavam usando o site de compra e venda e o WhatsApp. No Guará, a polícia militar atingiu um adolescente suspeito de espancar e manter a mãe, a própria mãe, em cárcere privado. E tem muito mais notícias hoje. Não saia daí. Hoje é terça-feira. Olha, esse tempo passou rápido, hein? Quinze dias que parecem mais. Trinta dias. Hoje é dia 23 de junho. Não saia daí que o SBT Brasília já está no ar. Mas infelizmente as notícias ruins continuam. Dois homens foram mortos, foram dois homicídios em menos de 24 horas no Jardim Engá, em Lusiânia. Uma das vítimas era um baiano que estava aqui há menos de um ano. Moradores da região afirmaram que a vítima bebia bastante. E aí Agora E aí